passa a moto no fundo e fala galera beleza que é o robin 5.6 trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera hoje vamos droga hoje vamos instalar a nova versão do mcp maldito corretor tá botando municraft que que é municraft que é que essa palavra é disso que diabos é municraft não sei vamos atualizar o link da episode vai estar aí na descrição junto com o link dessa nova versão também instalar a tv não era vamos ver aqui quando não tem nenhum comentário a nossa fechinha adorei parabéns ativado do jogo no tipo ele é bom e é legal não vou falar só só dois comentários galera quando instalar eu volto quando tiver perto eu volto galera já agora é só apertar a galera esqueci de uma coisa parece tem que apagar o meu antigo minecraft para poder baixar essa nova versão está com um pouco armazenamento principalmente mano bora ver com o que foram as novas dessa nova da cena beleza vamos aqui no histórico do dom loure isso aqui tá legal está estranho porque não é pra instalar como assim que foi que eu fiz agora eita galera juro que eu baixei mano por que que eu fui sair ah tá já instalou beleza galera parece que é essa que é a nova atualização mano minha voz está muito estranha sério minha voz está muito estranha daqui a pouco vai estar mais assim e a voz está parecendo a do saico saico desenho isso eu também desenho só que não é feio mas é o mesmo jeito que que é isso que coisa é essa velho eu também estou vendo isso isso não é normal essa atualização deve ter vindo com novidade muita coisa mano já começa com essa tela branca escrita minecraft que louco e tudo que sei lá o que é caramba meu deus que tela linda mano vai ser que consertaram alguns bugs porque antes demorava que sobra eu bora aqui escolher minha linguagem porque em português que eu dei português 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 brasileiro mano que fera será que tem alguma coisa novas vou continuar com as velhas ah eu tenho que ir aqui na loja vamos ver as novidades da loja se tem alguma não mano será que só vai ter 9 vídeos galera a gente vê a loja depois agora vamos criar o mundo aqui o que não servidores nossa servidores amigos e servidores caramba deixa eu botar aqui o externo para os meus mundos que maldito antes da a gente tá estragando aqui o 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 cheio de novidade não já ia comprar velho deixa eu escolher uma nova skin aqui deixa eu escolher a skin principal do meu canal aqui vamos achar a minha skin aqui a minha skin a minha skin a minha skin a skin do meu canal vai ficar mais Robin 5.6 aqui mano essa interface ficou muito boa mano isso aqui é muito muito galera bora entrar em qualquer mundo aqui pra ver como é que ficou vou dar pausa galera geralmente demora pra entrar no meu mundo mas agora foi rápido que sou meu Deus meu Deus meu Deus mano que tudo bora bora ver se foi adicionado alguma coisa nova bora ver se foi adicionado alguma coisa nova por enquanto aqui não é nada vamos ver aqui agora desses itens aqui vamos ver também não vamos ver meu Deus meu Deus por adicionados os vidros coloridos ai não mentira mentira não não acredito não acredito mano que tudo será que tem mais coisa não não uma jetbox e tocar os discos não mano se tiver mais uma coisa não acredito não acredito mano o livro de penas o livro de penas galera as bandeiras que coisa que coisa que coisa velho não mano não acredito eu não acredito velho eu não acredito caramba dá pra te escrever galera dá pra te escrever que da hora que da hora uau galera como vocês podem ver essa nova atualização tá bem melhor que as outras 3 uau mano que tudo essa animação essa atualização falei animação uau caramba ai meu Deus dá pra tu trocar de skin enquanto tu tá jogando mano vai ser muito fácil agora tu trocar de skin não preciso ficar saindo mano essa atualização pelo visto é a melhor do minecraft não suporte ah não mano essa atualização é a melhor ô louco meu meu mano mano eu já to quase aqui ai galera eu dou um monte dessa atualização incrível vai estar ai na descrição velho muito fera não mano deixa eu tocar logo o disco sempre que mano aqui tem o disco 11 que é aquele disco misterioso lá que dizem que pode ser que que é que 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 é 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 galera eu amei essa nova atualização não tô mentindo essa atualização gmail faça carro e eu tô chocado eu falo chocado parece um ouro tô falando Galera, agora uma coisa que a gente está esperando, desde antes, agora, será que dá agora para a gente colocar uma espada na segunda mão? Bicho, acho que não dá, bicho, galera, ainda não dá mais, bora ver esse aqui, uou, 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 u Tchau, tchau.